Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de Esdras. Versos 1 a 5 impressiona a precisão dos registros genealógicos dos israelitas. Esdras era descendente direto de Arão. Verso 6, Esdras era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés, a Bíblia, que nos sirva de inspiração. Verso 9, que a boa mão do Senhor, que a boa mão de Deus esteja sobre nós nesse dia e sempre. O verso 10 diz, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos. Para mim esse é o verso central do capítulo. Esdras estudava a Bíblia, colocava em prática e ensinava seus princípios. Um exemplo perfeito para todo cristão. Eu vou repetir, ele estudava a Bíblia, colocava em prática o que estudava e ensinava aos outros aquilo que aprendia. Que nós possamos também ter esse contato diário com a palavra de Deus, pedir a Deus forças para colocar em prática os princípios que aprendemos ali, os mandamentos de Deus. E depois ensinar às pessoas aquilo que nós estamos aprendendo, porque a bênção a gente não guarda, a gente compartilha. Verso 13, O rei decreta que qualquer um que quiser ir para Jerusalém pode fazer isso. Você quer? O rei também decretou isso para nós e nós podemos caminhar rumo a Jerusalém Celestial. Versos 15 e 17, Deus sempre providencia recursos para o avanço de sua obra e os coloca nas mãos de pessoas fiéis. Confie em Deus. Verso 18, devemos usar nossos tesouros sempre de acordo com a vontade de Deus. O 23 diz, tudo o que Deus, o Deus dos céus, tenha prescrito que se faça com presteza. Obedeçamos às palavras de Deus e façamos a obra dele com capricho, com presteza, com correção. 25, o rei reconhecia que Esdras tinha sabedoria vinda de Deus. Como as pessoas nos veem? Como pessoas sábias, como pessoas confiáveis, como pessoas de quem sempre brotam dos lábios palavras de conforto, palavras sábias. Essa sabedoria não é nossa, a sabedoria vem de Deus e nós podemos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. O livro de Tiago, no Novo Testamento, diz isso. Peça a Deus que o dá. Que possamos ser pessoas sábias, pessoas tranquilas, mansas, a fim de que os outros venham até nós e não só encontrem palavras sábias, mas encontrem Jesus em nossa vida. Verso 25, a ordem do rei foi a seguinte, Aos que não as, aqui ele se refere às leis de Deus, Aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Vamos obedecer a ordem do rei? Ensinar a lei de Deus para aqueles que não a conhecem? Verso 27, E o verso 28 termina dizendo assim, Que como a mão do Senhor, o meu Deus esteve sobre mim e tomei coragem. Amém. Que nós possamos ter a certeza de que a mão de Deus está nos conduzindo e por isso ser corajosos para fazer aquilo que temos que fazer. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Amém.